Música Vai Não posso fazer nada Nem choro, nem palavras Vou mudar o Deus em ti Por isso vai Nas asas de outro vento Somente o que eu te peço É que ao menos por aquilo que eu te fiz Se algum dia falares de mim Nunca digas que eu nunca te amei E que por amor eu não o tenho Com todas as forças contra o fim Se algum dia falares de mim Nunca digas que eu vou te querer A última conta do meu ser Eu te li para tu ficares aqui Se algum dia falares de mim Vá A causa está perdida E por mais que eu te diga Sei que tu não vais ouvir Por isso vai Faça a tua vontade Não espero Não espero Volte fácil Espero Que o menos que a verdade esteja em ti Se algum dia falares de mim Nunca digas que eu nunca te amei E que por amor eu não o tenho Com todas as forças contra o fim Com todas as forças contra o fim Se algum dia falares de mim Nunca digas que eu por te querer A última conta do meu ser Eu te dei para tu ficares aqui Se algum dia falares de mim Eu de ti apenas vou falar Com o grande amor que eu já vi Ninguém vai ouvir Ninguém vai ouvir Ninguém vai ouvir-me Dizer mal Espero que o teu verbo seja igual Se algum dia falares de mim Nunca digas que eu nunca te amei E que por amor eu não Com todas as forças contra o fim Se algum dia falares de mim Nunca digas que eu por te querer A última conta do meu ser Para tudo e para tu ficares aqui Se algum dia falares de mim Meden ch amigo E se algum dia falares de mim Nãofiles translates de mim Falares de mim Obrigado.